O dia 5 de outubro de 1582 nunca existiu. Aliás, nem o dia 6, nem o 7, nem o 8. Na verdade, naquele ano, o calendário pulou 10 dias no mês de outubro. O povo foi dormir numa quinta-feira, dia 4, e quando acordou na sexta, já era dia 15. Essa medida foi tomada pelo Papa da época, o Gregório XIII. Daí o nome calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Essa mudança ocorreu para corrigir o calendário usado antes, o chamado calendário juliano, que tinha esse nome porque foi criado pelo imperador romano Júlio César, no ano 46 a.C., e que tinha origem lá no Egito. Se esse calendário antigo fosse mantido, o que ocorria depois de um determinado período era que o início das estações do ano seria adiantado, e em seis meses, um problemão. E aí a igreja ficou preocupada com a data da Páscoa, uma festa religiosa muito importante. Então era preciso fazer uma matemática para que o dia 21 de março coincidisse com o equinócio da primavera. E o que é equinócio? É quando a luz do sol corta o chamado Equador Celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração, ou seja, 12 horas cada. Isso ocorre nos meses de março a setembro, nos hemisférios norte e sul do planeta Terra. Só que essas datas vão mudando a cada ano. E para resolver o problema, o Papa chamou vários especialistas, vários astrônomos, e reformou o calendário. O ano gregoriano dura aí 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Ganhou 27 segundos a mais. Mas não é perfeito. Precisa ser ajustado sempre. Assim, um mês pode ter de 28 até 31 dias. E as semanas também variam. Dependendo do mês, você pode ter 4 ou 5 semanas de trabalho ou de aula. E esse calendário não foi aceito logo por todo mundo, não. Houve resistência, principalmente dos países não católicos. Na Grécia, por exemplo, ele só foi adotado em 1924, no século passado, portanto. Já aqui no Brasil, que era colônia de Portugal e na época estava sob domínio da Espanha, país católico, esse calendário entrou em uso imediatamente. Por isso, é importante pensar que essa noção de passagem do tempo, de contagem do tempo, como a gente conhece, é uma construção social. Ou seja, é uma invenção da humanidade. Nós não temos, por exemplo, um ano zero. A nossa referência aqui no Ocidente é o que veio antes e depois do nascimento de Jesus. Então, vamos parar para pensar. Será que datas como o ano 1000, que marcaria a realização daquelas profecias do fim do mundo, esperadas pela população da Idade Média, realmente causaram tanto pânico assim? Bom, a verdade é que a maioria das pessoas naquela época nem sabia ao certo em que ano estava. Embora, claro, sim, por influência da igreja, algumas novenas foram celebradas, alguns suicídios até foram registrados nos mosteiros, mas esse medo do apocalipse deve ter servido muito mais para converter essas pessoas. Então, você sabe que dia é hoje? Quer dizer, sabe mesmo? Tem certeza? A resposta correta nesse caso é depende. E até a próxima, com uma história a mais.